Tá na fronteira, esquece não Vai lá no amor, vai ter igreja Você e meu pai tomando cerveja Se quer, subora, se não, nem beija Gustavo, me eu tô com vocês aqui no palco! Ai, tá bonito, né? Jesus! Fica de longe! Já esqueci a letra! Você tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passeabra Vai lá no amor, vai ter igreja Você e meu pai tomando cerveja Se quer, subora, se não, nem beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passeabra A porteira do coração Vai lá no amor, vai ter igreja Você e meu pai tomando cerveja Se quer, subora, se não, nem beija Emociona, eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer isca Sabe aquela placa de aviso Cuidado, perigo, você ultrapassou Então pensa bem nas consequências Desse eu te amo, que você falou Eu acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Goiânia, vem! Você tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passeabra A porteira do coração Você e meu pai tomando cerveja Se quer, subora, se não, nem beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passeabra A porteira do coração Mas já deu namorar Vai demorar Você e meu pai tomando cerveja Se quer, subora, se não, nem beija Ana Castela, galera Aí cês tamo